Eu sou de Minas Gerais, do coração do Brasil Quero quem vai fazer mais, eu vou colar no Calil Lula e Calil Lula e Calil Lula e Calil A esperança que surgiu Lula e Calil Minas Gerais já aplaudiu Lula e Calil O sorriso dos mineiros se abriu Lula e Calil Calil é Minas Gerais a mil Lula e Calil 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 Lula e Calil